Foi ele que deu o grito na cabine, como sempre. Saiu com os jogadores todos para ir a fazer o aquecimento, com aqueles que normalmente não vão jogar, vão fazer o aquecimento à parte. Depois, se tiveram com atenção, saltou nos golos todos, foi correr direito aos seus colegas para festejar. Há um lance até na segunda parte, acho que não dos golos da segunda parte, em que está ele e eu vi na televisão, está ele, o João Mário e eu batei palmas. No fim, foi ele que chamou os colegas, eu estava dentro do campo a comentar aos aves, foi ele que chamou os colegas para ir ao público, para agradecer ao público. A única coisa que notaram foi que ele, entretanto, se viu sozinho. Eu peço sinceramente, deixem o Ronaldo em paz, ele não merece, sinceramente, por tudo o que ele já fez para o futebol português, acho que não merece. Quero só deixar uma mensagem para todos os portugueses, principalmente para os meios de comunicação, que Portugal está numa grande competição, já não chegava aos quartos-finais há muito tempo e acho que devíamos estar todos mais unidos e não tentar estragar o ambiente da seleção. E aí 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 E aí